RONDO CAP Vira a bolinha 23, número 23, saiu no ponto E ganhou! Parabéns, ganhou! É Givânia, é isso ele, é Givânia de R. Andrade Lima Lá de Ariquemes, do setor 1, tá com o dindim no bolso Agora tá com o dindim no bolso Vamos chamar o número, o número 2 Bolinha número 2 Ganhou, ganhou Segundo sortudo de hoje aqui no RONDO CAP Do Leonildo, Leonildo Garcia de Queiroz Aqui no Porto Velho, do bairro Socialista Aí ó, lá os vizinhos Já pode chegar lá que vai ter festa por conta do Leonildo Parabéns Leonildo Marca o 32, número 32 E dois ganhadores, duas pessoas Cada um vai dividir, vai levar sua parte 4 mil reais então pra cada um O valor do PN de 8 mil, tá bom demais Mostra aí, levando 4 mil O Josenildo Soares da Silva Opa! E Machadinho do Oeste O Samuel Cordeiro de Giparaná Opa! E também Giparaná Número 2 Bolinha número 2 Número 2 Gabixi! Opa! A senhora ganhou Guajará, Porto Velho Machadinho, Giparaná, Ariquemes Que eu lembro também E Gabixi ganhando hoje aqui no RONDO CAP Um abraço pra todo mundo de lá Foi o Ellison Machado Serra Lá de Cabixi Parabéns!